Para já, vamos ficar com a voz dos subúrbios, o drama de Bad Boy, MC Crazy, Madafaka! Ora, boa noite. Eu chamo-me Carlos Miguel e sou da Cova da Moura. Essa Cova da Moura, para mim, nunca foi aquele lugar de sonho que se ouve falar às pessoas, ai, a Cova da Moura, grandes casas e tal. Para mim, não. Para mim, não foi. Eu digo sinceramente, se tivesse possibilidade, gostava de me mudar para um bairro calmo e asseado, tipo Buraca. Eu sempre senti que não era ali que eu pertencia. Aliás, eu até entrar para a primária era branco. Depois fiquei negro da pancada. E é triste a minha vida, porque eu sou a única pessoa do meu bairro que, além de apanhar da polícia, também leva dos vizinhos. O caso era muito grave, foram lá as assistentes sociais, eram irmãs das Carmelitas Descalças. E as feiras também me bateram. Tenho muito medo dos bandidos, tenho que vestir como eles. Pronto, os ténis tudo bem. Eu preciso de usar calçado confortável, por causa das frieiras. Agora, às correntes, tudo isto pesa muito. E sabe Deus, às vezes, que já desloquei o ombro de andar com a estereofonia às costas. Felizmente, também nunca ando muito tempo, porque passado cinco minutos roubo, homem. Tive que mudar de nome, também. Mudei para Bad Boy, MC, Crisima da Faca. Bad Boy, a ver se não se metem comigo. MC, as letras, foi ao calhas. E Crisima da Faca é mais para enfeitar. Mas tive mesmo que mudar, porque antigamente eu dizia, ah, chama-me Carlos Miguel e davam-me na cara. E agora digo, sou Bad Boy, MC, Crisima da Faca. E dão-me na cara na mesma. Mas ao princípio ficam baralhados. Quem não é da cova da Moura não sonha as coisas que eu já lá vi. Recordo-me de uma luta, uma vez. Dois indivíduos, um saca de uma katana, pumba, corta um braço ao outro. Pois esse mesmo só com um braço, uma ponta e mola rasga a barriga do outro. Começa a saltar à corda com o intestino de algado do rapaz. Só com uma mão e a boca. E eu, evidentemente, a ver isto não podia ficar quieto. E gritei-lhes de longe. Parem com isso. Vocês ainda se vão aleijar? E só para vocês verem como eles são, pegaram no braço e atiraram-o. Ainda me aleijei numa vista porque... O braço acertou-me na cara e a mão vinha assim. Passei a infância toda a fugir aos bandidos. Tudo sempre a fugir aos bandidos. Recordo-me uma vez que eu me refugiei na central elétrica. Apanhei um choque muito grande. Ficou um cheiro muito desagradável. Fiquei sem um único pelo no corpo todo. No dia seguinte, 20 raparigas do meu bairro foram apanhar um choque à central. É a depilação ao laser dos pobres, meus amigos. Os bandidos às vezes apanham-me. Querem que eu vá fazer a vida deles, assaltar urivesarias e baterem velhotas. E eu normalmente digo, quando consigo falar... Oh, meus amigos, tudo bem, o banditismo, certeza que é uma carreira bonita. Mas eu sou muito caseirinho e não... Se vocês me arranjarem qualquer coisa, tudo bem, de banditismo, mas que eu possa fazer num gabinete ou assim... E eles arranjaram-me um lugar de secretário-estado. Uma coisa que eu gosto é o rap. Gosto imenso do rap, aquelas cantigas. Aliás, eu inventei um rap também, com coisas... Algumas nem são verdade sobre mim, falam de drogas e eu nunca experimentei. Eu, por exemplo, nunca sinifei uma risca da xixi, nem nada. Mas já agora cantava para vocês o rap. Se puder ser. Eu sou um indivíduo que aprecia conviver com outros indivíduos que não me queiram bater. Também gosto de festa e quando estou sozinho, chego a beber três copos de leite morninho. Força, bad boy! És um tipo perigoso. Inclusivamente até, consomes drogas e coiso. Força, bad boy! És um tipo bestial. Se alguém se meter contigo, não lhe acontece nada de especial. Tenho sorte com as damas, elas gostam de mim. Não, não, pensando bem, isto não é bem assim. Fazem como os homens, dão-me cargas de pancada. Mas têm menos força e não alejam quase nada. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.